Se você quer ganhar de mil a três mil reais trabalhando na internet, essa é a sua hora. Aqui na descrição tem um link de um curso de apenas 50 reais que mostra que é possível ganhar bem trabalhando em casa e ter uma renda extra. Acesse o curso. Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Depois da fake news que inventaram sobre o ator Antônio Fagundes, sua mulher decidiu se pronunciar através do Instagram de Antônio Fagundes. Depois que muitas pessoas começaram a dizer que não parecia fake news e que realmente parecia que o homem que apanhou no vídeo no posto de gasolina era realmente o ator. A sua mulher fez vários stories e em alguns deles escreveu. Uma pessoa inescrupulosa se utilizou de um triste momento de um homem semelhante ao Antônio para mobilizar covardemente as redes sociais, difamando a imagem de uma pessoa pública. Com um pouco de atenção às imagens e ao áudio fica claro apenas a semelhança. Foi um susto para nós também e a reação de algumas pessoas é lamentável. Chegaram até a escrever que me viram no posto e que eu dirigia o carro. Ela ainda continuou e disse A Rede Globo saiu na frente respondendo à imprensa, pois tem a estrutura ideal para isso e cuidaram da imagem do seu elenco. A informação passada pela emissora de que havia a intenção de rastrear o autor do vídeo e retirá-lo do ar, deu-se pelo simples fato de que as imagens que foram divulgadas estavam ligadas diretamente ao nome de Antônio. Vale lembrar que Antônio não está em nenhuma rede social. Os perfis importantes no Instagram e Facebook são administrados por pessoas carinhosas que se dedicam a organizar as notícias e compartilhar com vocês. Por isso Antônio não se pronunciou pessoalmente através de nenhum desses canais. Ela ainda finalizou dizendo Bom, passando esse tititi, o fato é que um homem foi covardemente agredido. Agressão é crime. Que a publicidade em torno desse caso sirva para elucidar. No mais, seguimos em turnê com a nossa peça Baixa Terapia, que neste final de semana estará em Belo Horizonte. Venha se divertir com a gente, Antônio Fagundes. Obrigada pelo carinho de sempre. Mas e aí galera, o que vocês acham aí dos comentários da Alexandra, a mulher do ator? Opina aqui nos comentários e eu fui. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti